O dia 3 do Main Event das World Series of Poker Estamos na companhia do Ruka para saber como é que foram estes primeiros níveis. Ruka, um dia duro. Sim, começou a mão muito mal. Na primeira mão perdi logo 40 mil fichas, que eram 40 big blinds, com as rei contra valetes, que foi mais ou menos standard. Arrasei meio middle position, ele fez 3-bet, fiz guerrerino com as rei. E pronto, ganhou ele. Depois perdi mais umas fichas, fui até às 105 mil, mais ou menos. Só que a mesa são 7 jogadores fraquíssimos e o Domsa, que está à minha direita. Portanto, não entendo chateado muito, que é muito bom o Domsa. E pronto, consegui reconstruir tudo. E fui até às 200 mil. Só que agora 5 mãos do fim, ou 6, tinha as rei de espadas, rezei o TG. E um jogador que tinha chegado há pouco tempo à mesa fez call. E rezei para 4.500, ele fez call. E o flop veio valete 10-9 com duas espadas. Eu apostei 10 mil, ele fez call. E o turno é péssimo para mim, que é um valete. E pronto, eu aqui tenho algumas linhas. Todas as linhas são possíveis. Entre check call, check raise ou check fold. Ou mesmo bet. E decidi-me por uma que era a mais pacífica, que foi check call. E provavelmente, é que check raise eu sei mesmo continuar com o melhor. E eu estava ali em guessing game. E então decidi-me por check call. Tinha muitas aulas para improvisar a mão. E, mas pronto, fiz check call. E veio um duque e fez check, check. Ele tinha dado uma 10 off. Portanto, perdi um pote de 80 mil fiches. E pronto, feito às 160. Agora, a última mão também raise eu vejo tribo. É, tive que falar, tenho 150 mil. Estás confortável para jogar? Sim, sim. Tenho... 75 bilhões. Portanto, dá para jogar à vontade. Muito bem. Estás convidado. Vamos juntar com a equipa.pc.com. Vocês fiquem por aí. Voltamos dentro de 90 minutos.